Olá, meu amigo do nosso canal do YouTube. Aqui é a professora Leticia Castro, professora aqui da Lois do Concurseiro. Estamos aqui cada vez mais na reta final para o nosso concurso, a realização da nossa prova do INSS. Trouxe aqui mais um conteúdo do nosso projeto Vamos invadir o INSS. Tópico de nossos conhecimentos específicos. Trouxe mais uma dica aqui, mais duas questões sobre a LOAS, tá? Lei Orgânica da Assistência Social. Pessoal, o que eu já trabalhei da nossa lei 8.742, as bancas, de forma geral, gostam muito de cobrar princípios e diretrizes da Assistência Social e sempre cobram da LOAS. Então, não vá para a prova sem conhecer, sem compreender quais são os princípios e quais são as diretrizes, tá? Artigo 4º e artigo 5º da LOAS. Memorize, tá? Coloca no post-it, coloca do lado, na parede do seu quarto, porque geralmente o pessoal cobra sim. E eu não acho que o SESP vai deixar de cobrar princípios e diretrizes da Assistência Social contida na LOAS. Então, primeira questão, tanto é que eu trouxe a questão do SESP. SESP, SEBRASP 2017, Serviço Social. Julgue o próximo item com relação à lei 8.742, de 93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. São princípios da Assistência Social a universalização dos direitos sociais. É um princípio? Sim. E igualdade de direitos no acesso ao atendimento também é um princípio? Sim. Tá certo. Pessoal, normalmente eles cobram só isso? Não vem cobrando aqui um caso, até então não vejo eles comprando casos. Tratando um caso hipotético e dizendo qual é o princípio? Não. A banca quer saber, o SESP quer saber se você sabe quais são os princípios. E de fato, eles são. Artigo 4º, índice 2, universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Então, os direitos sociais são universais. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Antigamente, antes da Constituição, havia na assistência social benefícios. E esses benefícios, havia a questão do dinheiro, do valor que era percebido pelos beneficiários. O mesmo benefício era um valor X para a população rural e 2X para a população urbana, ou o contrário. Havia essa diferenciação. Hoje não existe mais isso. O mesmo benefício é percebido igualmente, tanto para a população urbana quanto para a população rural, devido ao princípio da igualdade de direitos. Certo? Então, sim, são dois princípios aqui da nossa assistência social. E aí, temos o curso, para quem não conhece ainda, temos nosso curso de mil questões. Sebrae, pessoal, são mil questões. É muita questão para a gente resolver. E eu gosto muito de fazer questões quando eu estou estudando para concurso. Não tenho estudado muito, mas quando eu estou focada, eu gosto de fazer questão por quê? Porque as bancas costumam ser repetitivas. Elas costumam cobrar as mesmas coisas. Quando você começa a resolver muita questão, você percebe isso. As bancas cobram as mesmas coisas. Elas não costumam inovar muito. Então, esse ato de repetição faz com que a gente aprenda como a banca já cobra e memorize. Aprenda, de fato, aquele assunto. Então, esse curso, para quem gosta de estudar através de questões, eu aconselho fazer questões. É excelente. Por apenas R$ 89,00, você tem acesso a essas listas de questões. Você vai baixar. Nós estamos gravando. Conforme a gente grava, vão se liberar das questões, as listas. Você vai, baixa as listas que já estão disponíveis, resolve e assiste os vídeos que a gente está resolvendo elas, tá? Tá muito bacana mesmo esse projeto, tá? Você entra lá no site www.lojadoconcurseiro.com.br ou aí no WhatsApp, no direct do Instagram, onde tem vários canais para você conversar e tirar suas dúvidas sobre a compra, sobre os cursos, tá? Se puder, não deixe de estudar com a gente. Tá muito bacana mesmo. Então, segunda questão trouxe também questão sobre princípios, para você ver como a própria, nossa própria banca cobra, de fato, somente os nomes dos princípios. Não vai entender no caso. Então, não deixe de ir para a sua prova sem conhecer esses princípios. Segunda questão. SESP 2014, SUFRAMA, assistente social. No que se refere a política de assistente social, julgue o item que se segue. A assistência social, rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Sim, esse é um princípio. Pessoal, o atendimento às necessidades sociais se sobrepõe às exigências da rentabilidade econômica. Já vi questão de prova trazendo que é a supremacia da rentabilidade econômica sobre as necessidades sociais. Errado. Por isso que é importante a gente conhecer os princípios. O princípio é, de fato, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. É tão importante você atender a população carente, a população que necessita, socialmente falando, que se sobrepõe à rentabilidade econômica. Certo, é um princípio. E outro, e pela igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem nenhuma forma de discriminação, garantindo-se a equivalência às populações urbanas e rurais. Acabou de ver esse princípio estar certo. São dois princípios, sim, da nossa LOAS, nossa assistência social. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica e igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza. Garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Vão receber o mesmo benefício, o mesmo valor referente àquele benefício. Não existe diferença ali de percepção de benefícios de programas e projetos entre a população urbana e a população rural. Tudo bem? Tudo isso aqui, pessoal, a gente estuda minuciosamente na nossa aula, no nosso curso de videoaulas e teorias. A nossa LOAS é uma lei bastante grande, tem bastante detalhes e a gente fala sobre isso na nossa aula. Mas, para quem não quer adquirir nosso curso de videoaulas, também temos nosso curso de simulados e revisão final online. Por apenas R$ 49,00 você vai ter acesso aos dois simulados. No dia lá que está programado, você vai baixar o caderno, vai resolver, vai corrigir no gabarito e aí no tempo que for liberado os vídeos, você assiste e vê a nossa correção. Simule de fato o dia da sua prova. Pegue, imprima se puder. Esqueça celular, esqueça televisão, esqueça família, esqueça todo mundo ao seu redor. Simule de fato as horas, o tempo de prova que você tem para fazer e faça esses simulados. E temos a revisão final online, que a gente vem revisando os principais tópicos com você através de exercícios. Cerca de 10 dias antes da prova, uma semana a gente começa a liberar a revisão. A gente vem fixando, terminando de fixar tudo o que tem que fixar na nossa cabeça para a nossa prova. É muito bacana sim esses encontros aqui que a gente tem com vocês, tá? Qualquer dúvida, pessoal, entre no site lojadeconcurseiro.com.br ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou no chat no nosso site lá. Temos vários canais de atendimento para tirar suas dúvidas, tá? Se puder, não deixe de estudar com a gente aqui. A gente sempre cria projetos incríveis pensando em você, tá? Então, eu espero que você tenha gostado das questões que eu trouxe, todas as questões que eu trouxe até aqui no nosso programa, certo? Qualquer dúvida, pode me procurar no meu Instagram, no meu Instagram pessoal. E não deixe de ler, por favor, não deixe de ler as letras secas das leis que estão sendo cobradas da gente para esse concurso. É muito importante, o SESP também gosta de cobrar a letra da lei. Contra o C, contra o V. E eu não quero que você deixe de marcar a questão por dúvida. Vá com certeza do que você está fazendo. Certo? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo encontro.